Não! Um orixá presente sempre, mensageiro. Orixá guarda as encruzilhadas, as ruas. Sem ele não há comunicação entre humanos, entre orixás. Entre humanos e orixás, pois o culto a cada orixá depende dele, que tem a função de mensageiro. Exu, lebar, bará, eleguá. Sem Exu não se move, não se muda, não reproduz. Não tem troca, não tem venda, não tem voz. Não se entra, não se sai, não se fecunda. Eu sou Ana Clara Silva. Faço mestrado em dança no programa Artes da Cena na Unicamp, orientada por Paula Caruso Teixeira. Estudo corpo e voz nesse encontro à encruzilhada. E isso é Exu. A minha versão da história não é europeia. É uma versão decolonial. Corpo e voz. Na encruzilhada, tem Exu. Na realidade, Exu é a realidade. Exu é mais. É mistério, recôncavo, complexo. Põe pra girar todo o panteão Yorubá. Esse vídeo-artigo é parte da minha pesquisa. Surge das minhas inquietações. Afinal, o quanto o colonialismo afetou o útero da palavra? A minha língua materna foi proibida. A toco. Minha língua. Silêncio. Meu corpo. Silêncio. Meu movimento. Meu jeito. Música. Muito, muito antes dos europeus chegarem em casa, os povos Yorubás sabiam do fundamento do mundo. A realidade é uma força dinâmica, que nada é, foi ou será, fixo, estático e infinito. Aqui no Brasil, o nome que demos para essa força é Axé. Então, se Axé é a força, Exu é quem move tudo. É essa manifestação, personificação do movimento. A realidade, Exu é ele que conecta o Ayê e o outro. Exu é ele que conecta o Ayê e o outro.